Para evitar que o óleo de cozinha usado seja lançado na rede de esgoto, várias cidades têm criado métodos de reciclagem. Em Jacareí, conhecemos o engenheiro Michel. Ele é presidente de uma instituição que cuida de idosos. Para fazer as coisas andarem melhor, Michel resolveu usar o óleo. Um projeto socioambiental, visando o social e visando o ambiente, o meio ambiente, o replantio de árvores. Motivado com o projeto óleo ecológico, Michel partiu para a ação. Foram várias frentes de trabalho. Condomínios, era uma delas. Escolas, onde a gente atua com muita intensidade. Empresas. O trabalho de recolher óleo está recompensando não só a natureza. 70 pessoas são ajudadas só nessa associação humanitária. O sucesso do programa de reciclagem de óleo de cozinha depende inteiramente da participação da comunidade. Se cada um fizer a parte que lhe corresponde, mais qualidade de vida podemos ter. A nossa expectativa é alcançar um patamar de 120 mil litros de óleo por ano. Nós ainda começamos agora, provavelmente não vamos chegar a esse ano, mas com certeza o ano que vem, do jeito que a coisa vai, nós vamos chegar a esse patamar. 120 mil litros de óleo. De gota em gota, litro a litro, o óleo de cozinha que é recolhido ajuda brasileirinhos como esses a não ficar parados. Em passos simples e às vezes lentos, mas sempre a vida em movimento. De gota em gota, litro a litro a litro, o óleo de cozinha que é recolhido ajuda brasileira. De gota em gota, litro a litro a litro, o óleo de cozinha que é recolhido ajuda brasileira.